Pai Jornal de Angola, um dos maiores pais de santo do Brasil, especialista em amarração amorosa. Música Estarei sorteando cinco trabalhos espirituais de abertura de caminho por semana. Três trabalhos de amarração amorosa por semana e dez jogos de carta para quem se inscrever aqui no meu canal. Então se inscreve para esse canal e vamos para o vídeo. Achei a todos, sou bruxo sacerdote aqui do Templo de Magia no Brasil. Hoje estou aqui nessa encruzilhada, sexta-feira, para fazer um trabalho de limpeza espiritual de quimbanda, tá bom? A quimbanda, ela trata limpeza espiritual, geralmente com fogo de pólvora. Vocês vão ver o trabalho a seguir, tá bom? A gente vai pegar o depoimento da cliente, né? Uma senhora de idade que nos procurou, que está vítima de trabalho de demanda, tá? Alguém jogou algum tipo de quizila nela, algum tipo de feitiçaria, que está deixando o corpo dela formigando, perna inchada, não está andando bem, ferida pelo corpo e entre outras coisas. Então depois do passar do sexto dia do trabalho, eu vou fazer um depoimento para ver como que ela vai estar, se ela melhorou ou não, tá bom? Eu vou dar uma pausa nesse vídeo agora, depois vocês vão direto para o trabalho para vocês verem como que funciona a magia. Achei a todos vocês. Então eu preciso que vocês vejam a porta, porque eu não preciso que ninguém vai poder te segurar, então cuidado com o caso espiritual, segura mesmo, não deixa vir pegar nada em você, segura, tá? Pensa em coisas boas que vai te segurar, tá bom? É, filho, pode ir acendendo as velas, tá? Você, filha, você quer ir mais forte, você vai ficar aqui? Claro. Para mim, eu vou ir abaixada, porque eu fico aqui, porque eu nem pegue. Você vê que ela vai cair no chão? Você segura ela, tá? Mas só se eu comandar, para segurar, tá bom? Mas eu preciso que você não caia, ou seja forte, tá bom? Eu vou tirar antes de você. Demanda com demanda não se deve demandar Se água foi embora, areia fica no lugar Demanda com demanda não se deve demandar Demanda com demanda não se deve demandar Se água foi embora, areia fica no lugar Demanda com demanda não se deve demandar Se água foi embora, areia fica no lugar Demanda com demanda não se deve demandar Se água foi embora, areia fica no lugar Salve seu Zé Pilintra Salve Maneto Saviá Assim todas as demandas e feitiçaria Todo o que você soube, seja nessa vida Assim eu tenho e foco tudo para as ondas do mar sagrado Onde vim cantagal E criança sempre será Amém Eixo, que tem duas cabeças Ele ama sua gira com fé De uma é Satanás do inferno Da outra é Jesus, Nazaré Eixo é de duas cabeças Ele ama sua gira com fé De uma é Satanás do inferno Da outra é Jesus Nazaré Exu Exu é Mojubá Assim eu tiro toda a temã de feitiçaria E mando tudo pra vanda do mar sagrado Onde vem cantar galo que vem sem feitiçaria Com o poder de viver no Espírito Santo Com o poder do Exu Com o poder de João Brandão e Maneto Sabiá Assim eu tiro toda a temã de feitiçaria Dessa coisa, fecho o olho e penso todas as coisas Não se conserta Demanda com demanda Não se deve demandar Pois se água foi embora A areia fica no lugar Demanda com demanda Não se deve demandar Se água foi embora A areia fica no lugar Demanda com demanda Não se deve demandar Se água foi embora A areia fica no lugar Demanda com demanda Não se deve demandar Se água foi embora A areia fica no lugar Assim toda a temã de feitiçaria Eu tiro tudo pras ondas do mar sagrado Onde vem cantar galo E criança sempre será vida Santo Antônio é amarrador Amarrador de vulgar Assim eu amarro todos esses fritos que está dando cortes Nessa filha Deixar amarrados os três acorrentados Assim eu tiro Todas as três enfermidades No caminho dela E pelo poder do rei Omulú Todos os perigos de morte Ela será liberta Assim eu tiro Assim eu tiro Assim eu tiro Eixo É de suas cabeças Ele ama É satanás do inferno Da outra É satanás do inferno Eixo É de suas cabeças Ele ama Sua gira com fé De uma É satanás do inferno Da outra É Jesus É de suas cabeças É de suas cabeças Eixo Assim ela está liberta De todos os maus E que aquela luz Sirva para todo o seu povo Poder enxergar e lhe ajudar Saindo do seu caminho E ter um entendimento Que você já ama para a senhora Que a senhora não pode mais trabalhar Com esse povo pesado Então que ele tem que parar De te derrubar Se for para você trabalhar Com esse povo Que seja uma encarnação Ou pela querença Do Pai Oxalá Te guiar Pelo seu mundo espiritual Mas que você possa viver muito E que seu problema Agora seja curado Pelo Divino Espírito Santo Pela todas as santas almas E pela todas as santas almas Do purgatório Que seja aceita E livrar mesmo Assim você está descarregada Já vou pôr o salvo na terra Boa noite 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 Também velha Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Faz postulada aqui Pode Sempre pisar aqui Vai dar a mão para ela Não deixa ela pisar No indicador Faz o indicador Espaia Calma aí Nem apigá-lo Muito Tá Você pode ir bem quietinho A senhora não pode pisar, o preto a senhora não pode pisar, tá? Isso aqui perto, perto das pipocas, isso aí, aí o outro pezinho volta junto com eles. Agora você não pode pisar esse perigo também não, tá? Agora passa esse, vai. Chorou mais do Guru? Tem mais do Guru? Tem, tem. Vem, Carlos. Você pode pegar ela e colocar dentro do pós-pós, tá? Tá. Pode chamar o rei aqui. Demanda com demanda, não se deve demandar. Se a água for embora, aliás fica uma mudada. Acho que não descarrega esse filho. Coração do burro bravo. O que que você tem, amor, por sua vida? Pode falar. A senhora também descarrega todos os problemas que você tem no peito. A senhora te rege. Dois problemas que você tem no peito. A senhora te rege todas as duas. Todas já fechadas. A senhora. Boa noite. Como é que é o nome da senhora mesmo? Terezinha. Eu do senhor? Paulo. E o que que vocês têm a dizer sobre o trabalho do pai Jornal? Eu ato ótimo. Um trabalho muito firme. Muito firme e eu senti firmeza nele. Quantos dias depois que vocês fizeram o trabalho que começou a aparecer o resultado? Conta pra gente como é que foi. No sábado mesmo. Que eu fui lá no sábado. Aí ele me rezou no sábado da noite. Aí ele me rezou. Quando eu cheguei aqui em casa, eu não senti aquelas fisgadas que eu senti no pé mais. Sim. Eu dormi, não senti. E depois desse dia, quando foi sexta agora, eu só tô sentindo melhor. Meu pé já não dá mais aquelas dor, aquelas coisas mais, tá leve. Só tô sentindo o pé pesado. Mas aquelas fisgadas mais, aquela dor forte, eu não tô sentindo mais não. Eu tô dormindo muito bem. Agora... Então, no mesmo dia, já deu uma melhorada, né? Já teve um resultado. Melhorou e muito. Ai, que bom. E vocês, tem o que pra dizer pra quem tá passando por algum problema? Pode confiar no Pajona de Angola? Eu confio nele. Muito. Vocês recomendam o trabalho dele? Muito bom. E eu vou trazer minha tia, que a minha tia é fanática, né? É fã. Ai eu achei tão lindo o dia lá do trabalho, sabe? A senhora gostou? Gostei muito. Que bom. Ai eu falei pro Paulo, eu falei, Paulo, de vez em quando eu vou bem lá pra mim assistir o trabalho. Que eu achei muito bonito vocês, entendeu? Eu também gostei muito, nossa. Ai eu fui, eu gostei. Um trabalho bem feito, bem claro. A gente... Muito bonito mesmo. A gente se entrega totalmente. Eu, como filha da casa, filha de santo, do pai, Jona de Angola, fico muito feliz do trabalho de vocês terem resultado. Gostei muito. Precisando, tá? Vocês entram em contato conosco de novo, que a gente está à disposição pra ajudar. Que o Pai Oxalá abençoe vocês. Amém. Se você gostou do vídeo, deixe seu like para que esse vídeo possa ser recomendado para mais pessoas. Inscreva-se no nosso canal e clique no sininho para ativar as notificações. Tchau, tchau. Tchau.